Item 12, processo 48.500, 281, 2014 e 8. Recurso administrativo interposto pela Baixada Santista Energia SA em face do AI 1001 de 2014 da SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização que constatou a operação e manutenção das instalações de energia elétrica e respectivos equipamentos de forma inadequada pela recorrente. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. A concessão para explorar a usina termoelétrica UTE Piratininga, detida pela Empresa Metropolitana de Água e Energia, EMAI, encontra-se atualmente otorgada a Baixada Santista Energia, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro SA Petrobras, nos termos da resolução nº 1218, de 2008, que autorizou sua transferência para a Baixada Santista, homologou o contrato de arrendamento dos ativos de geração da UTE Piratininga, celebrado entre esses agentes, e aprovou o respectivo contrato de concessão. Em 16 de janeiro de 2014, a SFG lavrou alto em fração nº 1001, em desfavor da Baixada Santista, aplicando multa de R$ 1.150.275,80, devido à conservação, senhores diretores, inadequada dos bens e das instalações vinculados à prestação do serviço público de geração de energia elétrica. A tabela 1 apresenta a não conformidade considerada no alto de fração, bem como o respectivo enquadramento. Então seria operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. E, resignada com a autuação, em 24 de fevereiro de 2014, a Baixada Santista e Energia, interpôs recursos solicitando a sustação do alto de infração, até que o poder concedente, regularmente o artigo 5º da Lei nº 12.783, de 2013, e alegou que vinha mantendo os procedimentos de manutenção e preservação para todos os equipamentos e sistemas, e não só para as unidades geradoras 3 e 4 e seus periféricos, que era insuficiente o programa de manutenção para a correção dos problemas identificados em razão da obsolescência dos equipamentos, que seriam necessários investimentos vultuosos para colocar as unidades geradoras 1 e 2 em condições de operação, que continuariam as unidades 1 e 2 com eficiência abaixo de 30%, ainda que os investimentos fossem autorizados e implementados com sucesso, e fora pleiteada a alteração da característica técnica da UTE Piratininga, unidades 1 e 2, mediante a desmobilização de parte dos equipamentos. E, em 24 de março de 2014, a SFG exerceu o juiz de reconsideração para conhecer do recurso, e, no mérito, manter na integralidade a decisão constante do autoinflação 1001, encaminhando os autos para apreciação em instância superior na diretoria, é o relatório. Procuradoria. Trato isso aqui de recurso administrativo preposto pela BSE Energia em face do autoinflação 1001, de 2014. Isso aqui foi uma matéria de fundo, foi discutida em uma reunião recente da diretoria. A Procuradoria até manifestou sensibilidade em relação ao caso da Baixada Santista, que tinha que dar manutenção em alguns equipamentos, embora eles não estivessem em operação, eles tiveram a operação suspensa pela SFG, justamente por conta da discussão em face da adequada manutenção desses ativos, que não estão efetivamente gerando energia. E a solução que eles aventaram, que era a suspensão dessa obrigação, no opinativo da Procuradoria, naquele parecer, foi o entendimento que isso não seria possível, dado que o contrato de concessão estabelece a necessidade de manter os equipamentos em condição de operação. Então, por quanto, ainda que a Procuradoria não tenha exarado parecer nesse caso, até, por força do que dissemos no outro parecer, opinamos aqui pela manutenção do autoinflação. Conhece-se dos recursos que foram atendidos todos os critérios estabelecidos na Resolução 63 de 2004. Sublinha-se, senhores diretores, que a Resolução 142, de 12 de abril de 2011, autorizou a Petrobras a implantar e a explorar a UTE Fernando Gasparian, com 571 MW de potência estelada, no mesmo sítio em que se encontra a UTE Piratininga. Com a implantação da UTE Fernando Gasparian, essa unidade passou a operar em ciclo combinado com as unidades 3 e 4 da UTE Piratininga, o que motivou a Petrobras a firmar, em 27 de abril de 2007, o contrato de arrendamento com a EMAI, antiga titular da UTE Piratininga, para a utilização desses equipamentos. Segundo a Baixada Santista, a partir do início da operação do ciclo combinado, as caldeiras originais a óleo combustível ficaram inoperantes, sem utilidade dentro do novo arranjo da usina. Quanto ao mérito, frisa-se que não há que a não conformidade constatada pela fiscalização da ANEL, está configurada. Nenhuma das alegações trazidas pela concessionária é capaz de alidir sua responsabilidade. Foi verificada a conservação inadequada dos bens e das instalações vinculadas à prestação do serviço público de geração de energia elétrica pela UTE Piratininga, descumprindo requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis, com efeito à obsolescência dos equipamentos, à necessidade de investimento vultuoso para colocar as unidades geradoras em condições de operação e a baixa competitividade da energia gerada, consoante alegado pela Baixada Santista Energia, nas razões recusais, não justificam a infração cometida. A concessionária de serviço público não pode se furtar a obrigação de manter, permanentemente, por meio de adequada estrutura de operação e conservação, os equipamentos e as instalações em condição de funcionamento. Não assiste razão à Baixada Santista, quanto à alegação de que vem mantendo os procedimentos de manutenção e preservação para todos os equipamentos e sistemas. Depende-se do relatório da fiscalização feita na UTE Piratininga, relatório de número 123, que segundo relata a SFG, que ao não serem as unidades geradoras 3 e 4 e algum de seus periféricos que fecham o ciclo combinado da UTE Fernando Gaspariano, todos os demais sistemas da usina, como as unidades geradoras 1 e 2, as 4 caldeiras e outros equipamentos encontram-se indisponíveis com alto gau de comprometimento no estado de conservação, visto que esses elementos não operam desde 2008. Quanto ao pleito de alteração das características técnicas da UTE Piratininga mediante a desmobilização de partes dos equipamentos, grifa-se que já foi apreciado e indeferido pela diretoria, uma vez que a desvinculação de ativos do acervo patrimonial da concessionária com posterior alienação somente é possível se for a proprietária do ativo, o que não é o caso. Também não prospera o argumento de que é necessário aguardar a regulamentação do artigo 5º da Lei nº 12.783. Esse artigo possibilita a contratação direta de concessões de geração termoelétrica de serviço público prorrogadas a critério do poder concedente. A obrigação de conservação assumida pela concessionária não se encontra condicionada à legislação a ser sancionada pelo poder concedente. A viabilidade econômica dos ativos deveria ter sido avaliada pela Baixada Santista antes da assunção da concessão e dos direitos das obrigações dela decorrentes. Uma vez assumida a obrigação, a concessionária dela não se pode esquivar. Na dosimetria para aplicação da penalidade, a fiscalização da ANEL considerou o abrandamento de 75% em relação ao valor máximo aplicável em razão de não existir contrato de comercialização de energia vinculado à produção das unidades 1 e 2, não haver vantagem oferida pelo infrator, nem sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos. Analisados os autos, conclui-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerar os argumentos autorizados. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa, motivo pelo qual ela deve ser mantida. Diante do exposto, considerando o que consta dos autos do processo nº 48.500.000.281.2014.08, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Baixada Santista em face do alto de infração nº 1001, lavrado pela fiscalização da geração, que aplicou multa pela conservação inadequada dos bens e instalações da UT Piratininga, e no mérito negar o provimento, mantendo a penalidade de R$ 1.150.275,80, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Baixada Santista em face do alto de infração nº 1001, 2014, lavrado pela SFG, que aplicou multa pela conservação inadequada dos bens e das instalações da UT Piratininga, vinculados à prestação de serviços públicos de geração de energia elétrica, e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 1.150.275,00. Eu acho que podemos interromper a reunião, então, nesse momento, e retomaremos às 14h30. Retomaremos às 14h30. Comboço a todos. Tchau. 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 Tchau.